Música Senhores passageiros, decolagem autorizada. Sejam bem-vindos a bordo do DJI Phantom 4. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobbit. Fala galera, tranquilo? Espero que sim. Olha que legal, que local top. Isso aqui é show, mas show mesmo. Muito legal, você já deve ter visto aí no título do vídeo. Cachoeira da Curriola e a chuva caindo, olha só. Que isso gente, esse é o drone a prova d'água? Não, vamos fazer esse vídeo rapidinho aqui porque senão esse drone cai com muita água. Olha lá embaixo, que bonito no meio dessa mata. Que legal, eu gosto disso. Hoje eu não estou usando o VR, porque está chovendo e eu estou de olho nas nuvens. E no drone também, para não bater nessas armas aí, é lógico. Aqui é o município de Antônio Dias. Antônio Dias, no vídeo anterior aí, lá da cachoeira do Escorpião, que é a Bocaína. Já falei um pouquinho. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais, que nós vamos sair lá do centro de Antônio Dias. Olha que legal, é lindo, né? Da BR-381 até aqui do trevo lá de Antônio Dias, que vai contando dias. Até aqui, mais ou menos 11 quilômetros de estrada de chão. É uma estrada boa, tranquila. Está ali o Luiz, amigo. Minha filha está ali embaixo. Deve ter visto a minha esposa embaixo aí também. Hoje nós viemos aqui. O pessoal não quis entrar na água não, porque a água está um pouco gelada. E o tempo está um pouco fechado. Você viu que está chovendo. Está pingando. Mas eu não podia vir aqui e não fazer esse voo. Mostrar essa beleza natural. Ah, galera. Olha só. Muito legal, não é? Eu estou gostando demais. Que maravilha essa água, olha. Vamos ver. Olha, lá em cima tem uma outra queda d'água. Olha lá, uma outra queda. Agora vamos dar uma olhadinha aqui para baixo. Olha só. Ah, que legal. É show, né? Olha. Olha que legal. A cor ali parece da areia misturada com a terra. É bem escuro, mas não é porque está suja não. É assim mesmo. E choveu. Dia anterior choveu. Aí fica um pouquinho suja a água. Mas mesmo assim é muito belo. Olha. A galera do mountain bike sempre vem aqui fazendo o pedal, né? Exercitando e dá uma passadinha aqui na cachoeira. Porque vir na estrada e não vir aqui na cachoeira não é legal, né? É legal vir aqui na cachoeira. Olha. Aquele galho ali. Se não tivesse ele, ele ia mais para frente um pouquinho. Está atrapalhando ali. Vai pegar na hélice ali. Meu drone vai cair lá embaixo na água, né? Mas eu vou ter que ficar por aqui mesmo, ó. A vegetação aqui é bem fechada na cachoeira. Então não dá aí. Dá para ir mais à frente. Mas olha lá que legal. Top, não é? Opa, caiu água aí, ó. Da cachoeira. Na lente do drone, ó. Será que foi da cachoeira ou foi da chuveira? Foi da cachoeira. Estou próximo aqui, ó. Olha só que legal, cara. Muito bonito, né? Você gosta? É. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí, ó. Que gostam de cachoeira. Para ver essa maravilha. Porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Não é legal? Olha que legal. Agora vamos dar uma visão ampla aqui da cachoeira. E nós estamos indo a outra queda lá em cima, ó. Olha que bonito. Opa. A árvore. Olha que bonito a queda. Ah, isso aí é muito legal. Eu aposto que você vai gostar também de ver esse vídeo. Olha a outra queda lá em cima. Mas é isso aí. Queria só mostrar para vocês essa cachoeira. A cachoeira é da Corriola, no município de Antônio Dias. Valeu. Abraço. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.